Na noite de segunda-feira, 8 de agosto de 2022, foi realizada a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi realizada pelos parlamentares a apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes passos foram Luiz Carlos Barbosa, Divino Rosa, Cristiana Pereira, Fábio Adriano Agulhão, João Batista, Carlos Eduardo Girardello, Delaine Cristina e Wilson Pereira da Silva. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.